Olá pessoal, aqui estamos com um NULL, apresento mais um vídeo para vocês, eu tô cheio de mole aqui, mais mole ainda, meu Deus, pra que tanto? tenho só um BXP né, gastou tudo, tenho os negócios de evolução né, eu não sei o que que é isso, mas seria uma coisa, eu tô com vários tipos de mod diferentes, tipo isso daqui ó, não sei pra que seja, acho que pode colocar mais coisas, tem o Backpack mod agora, o RPG mod vai ter mais mobs agora, vai ficar espalhado de bichos, pôr tudo contra lado, e eu tô com qual habilidade mais de pancada, não, é de chance de, a chance é ruim né, zero, dois, chance é triste, bem, essa coisa de queda, daí eu posso pro lado ali em cima, cadê o amor, vamos caçar, eu não encontrei nada, meu Deus, por que tem um Minion meu aqui na água nadando ó, eita, o que você tá fazendo aqui? tá, consegui só um BXP, meu, meu Deus do céu, pouca coisa só, isso, comida, 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 mais comida, mais comida, mais comida, mais comida, ainda tem outra coisa que faça ganhar comida, ai que amor, quanto frango, isso é o que eu não quero, bem, vamos ver aqui o que dá pro pá, more damage, eu não tô com suor, né, eu tô com... hum, o que dá pro aumentar aqui, vou pular de quatro altura e ver o que dá, um, dois, três, quatro, aqui ó, um, dois, vamos ver o quanto dá de dano, vou pular disso daqui, depois eu vou pular de novo com mais, com mais zupado o negócio no nível de diminuir a queda um coração beleza vamos usar isso daqui 2,6% se você for pensar bem na época coisa meia coração ai ele deu bastante já eu consegui lã pego mais um lance mais frango frito mais frango frito eita 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 ta correndo isso opa bem chance vamo ver como que é aqui ó essa é a altura normal do meu pulo é ta alta até meu pulo se eu conseguir aumentar mais quanto 8,6p? beleza eu queimo a minha galinha aqui ih peguei cru ah mas tem mais ali pra pegar bastante frango aqui meu deus vai ser muito bom ou que tem que pegar vaca né também pronto meu só tem frango nesse mundo meu pai do céu como que eu vou ter couro eu quero ter couro como que eu vou fazer mutila sem couro? não acredito será que nessa versão o porco derruba couro? ai o porco da mais comida do que o frango então peguei frango não cozido então toca fora não quero o porco não cozido frango também não cozido é ruim mamá 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 vou procurar uma base que eu encontrei a pouco tempo atrás pra ver se tem se tem couro mas é que não estou encontrando vaca peraí que eu saio pra cavalo também não dropa couro ai não 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 cavalo dropa couro não estou vendo a nossa pequena base aqui não não eu tenho bastante de picaia eu tenho então posso pegar bastante coisas úteis aqui se por isso daqui né isso daqui é o que é? isso é uma lâmpada peguei essa lâmpada um oi 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 são oi 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 quebra mais black colored metal meu isso é bom, isso é muito bom metal colorido, vou pegar mais galas então isso aqui é metal colorido o que acontece se eu pegar o metal colorido e pum, não tem nada bem, até que são um negócio Red Rogue, então ainda posso vamos ver o que tem por aqui vai que tem alguma coisa interessante não é diamante ouro, carvão sério, eu estou precisando de carvão na toa é que eu desde que veio do ouro ouro é necessário carvão para queimar eu preciso de carvão, então ouro vai só piorar a minha situação bem, eu tenho uma impressão aqui que vai ter muito diamante nessa área se eu invocar meus mínimos aqui mas acho que eles não vão dar conta de ficar tão longe de mim não então é melhor eu não entendi o que é aquela coisa de bolinhas ali acho que deve ser mana mana points vamos saber também como que é arrancar os outros minerais com certeza tem muita coisa nova nesse mod de RPG que eu baixei recursos que eu não conheço então vou ver pra longe pra ver o que acontece bem pessoal, estamos de volta eu estou olhando umas coisas aqui que dá para fazer no novo mod de Kinker e tem muito, mas muito, até Pig Iron tem Tool Station não sei como que faz Tool Station né Ball of Moss tem muita coisa legal aqui o que que é isso smite tem com o solo concentrado acho que deve ser terra mais rápido e o que que é isso type single use beleza eu tenho cinco livros aqui eu quero ler todos durante as gameplays tipo aqui eu quero fazer isso aqui ah tá bom vou preciso aqui nos meus livros eu toco aqui fora toco esses blanks que não serão mais necessários e eu estou viajando para longe da minha casa e eu vi que aonde eu moro é literalmente uma ilha gigante então provavelmente tem bastante coisa ainda para explorar incluindo subsolas coisas e ainda mais que eu por causa dos mods que eu baixei vai modificar o gerador de mundo assim espero né que tenha mobs diferentes e tudo mais e talvez tenha mais ó talvez tenha mais mais mobs se eu mudar a dificuldade e eu percebi já que a vaca sumiu e foi substituído por galinhas porque não encontro mais vacas então não há recursos para coletar mais ó aqui já tem outra cadeia de montanha então já dá para identificar que tudo isso pode ser a cidade do céu é bem essa série com certeza tem uma sequência exagerada até terminar a cidade de a cidade do céu olhando mas tem que descobrir quais são as outras linhas sonhos de novo mod e para que servem essas bolinhas aqui se passa é critical hit ou sei lá o que vamos ver a arma modificação de sites bem é que dá para ver que é só deserto não é muita coisa interessante aqui deserto vai longe deve fazer um e eu vi uma coisa ali uma parte mais clara quero ver o que é tá bugando talvez seja algo diferente então vamos ver se pode eita bate não é água rasa é um lago rasa isso é legal mas nada de interessante para se ver aqui bem parece que nesse lugar só tem areia e mais areia montanhas areia montanhas grandes areia tem uma tem uma dungeon tem uma dungeon tem um oasis aqui não é um oasis um oasis no aqui em cima um buraco o que é isso meu deus é uma cidade é uma ilha flutuante eu tenho que ir lá com certeza vai ter muitos mobs fortes ou não né olha só falei que é modificado a ligação do mundo vou saber que alguma coisa ia mudar bem assim espero ter consegui subir até lá em cima eu estou longe ainda meu parece ser um lugar que vale a pena ir que é tão alto e longe assim se eu tivesse asas que funcionasse que asas eu tenho eita sumiu vou largar as nuvens tá lá em cima ainda meu se eu fosse usar as de eletro eu poderia voar dali pra cá mas o máximo que eu posso fazer é usar um monte de madeira pular pra aquela ilha e não não Legenda por Sônia Ruberti